Toda a polícia está envolvida para esclarecer esse caso, a militar, a civil e a federal. Eles buscam pistas que possam identificar os homens que invadiram o escritório da deputada federal aqui em Goiânia. Pois é, e é a segunda vez que o local é invadido. A primeira foi há três meses. Vamos agora com o Fred Silveira, que ele está ao vivo e vai trazer mais informações. Boa noite, Fred. Boa noite, Nayara. Boa noite, Magno. Boa noite para você que está em casa, exatamente. A primeira invasão aconteceu em novembro do ano passado. A própria deputada usou as redes sociais para se mostrar indignada com essa situação. O escritório estava fechado em virtude do feriado de carnaval. E essa invasão aconteceu pela parte dos fundos do escritório, onde uma grade foi quebrada e também o vidro de uma janela. No local, os policiais encontraram sangue. Todo esse material foi colhido pelos policiais e vai ser analisado nessa perícia que pode indicar quem é esse invasor. O invasor possivelmente deve ter se machucado no momento em que quebrou o vidro para entrar no local. Da primeira vez, levaram alguns objetos, como computadores e outros itens do escritório. Dessa vez, não conseguiram levar absolutamente nada, mas deixaram um prejuízo. A deputada federal, em suas redes sociais, chegou a dizer que está de mudança do local porque não consegue ter paz. O local não tem câmeras de segurança, mas conta com um sistema de alarme que não disparou no momento da invasão. A deputada encontrou o escritório revirado, com tudo jogado no chão e disse não saber entender o que esse criminoso procurava lá no seu escritório político. Como vocês disseram, há uma força-tarefa montada para tentar identificar e localizar quem invadiu o escritório político da deputada federal, a Silvia Alves. A gente tem, inclusive, uma fala. Ela foi nas redes sociais e fez um vídeo se mostrando indignada com essa segunda invasão. Eu estou aqui muito magoada porque eu não sei de fato o que está acontecendo. A polícia militar registrou a ocorrência, a polícia civil ajudou na perícia e agora a polícia federal entrou no caso porque há uma suspeita de crime político, porque nada foi levado do escritório. A gente até ora, sabe, para que não seja, gente, porque eu não tenho inimigo político, eu não procuro problema com ninguém. Eu sou uma pessoa, graças a Deus, do bem e sou assim também na política. Pois é, como nós vimos aí, a deputada usou as redes sociais para falar de sua indignação. Essa não é a primeira vez. A deputada disse que está mudando desse local porque ela disse que não consegue mais ter segurança lá onde o escritório político dela existe hoje, que é no Setor Sul. Eu volto com vocês aí no estúdio. Pois é, obrigada, viu, Fred. No primeiro momento, a gente acredita que é usuário de drogas. Mas é aquele crime que a gente sempre vê, né, Magno? É aquele usuário de drogas que furta para financiar o vício. Mas, como nada, foi levado... É, tomara que seja isso, né, porque se for um crime político, é muito desagradável. A gente vive um momento de muita polarização, né, a gente é a favor ou é contra e é muito. E não há o respeito. É, e não se respeita o adversário. E a Silvia disse que é de muita paz, mas ela é muito veemente, né, ela é muito briguenta. E pode ter caçado algum adversário mais... Opinião forte, né? Com todo respeito, mais idiota. De opinião forte.